Conhecer a trajetória de alguns personagens reais, que ajudaram a construir a identidade de uma das mais importantes regiões da capital gaúcha. É isso que mostra o livro Porto Alegre e Zona Norte. Fazemos parte dessa história, de Carlos Pena Rey. A obra foi lançada neste final de semana. Uma coleção de prédios que fazem divisa com o céu e de carros que se dividem em avenidas grandes e movimentadas. A Zona Norte é assim. Prédios, carros, comércio de rua, gente e também histórias, como a da dona Zina. Há 60 anos, ela mora nesta casa da Avenida do Forte, uma das principais da região. Quando chegou aqui, com 10 anos de idade, a rua, hoje asfaltada, ainda era de chão batido. Quando eu vim pra cá, era... Olha, era barro vermelho a Avenida do Forte, sabe? Ah, passava boi, passava boiada, como se diz. Hoje os vizinhos são bancos e prédios comerciais. Nem sempre foi assim. Nesta casa do lado aqui, tinha uma vertente de... Que até quando fizeram o banco agora, essa vertente começou a vir muita água. Em épocas de seca, era ali que tinha água. Histórias que se transformaram em livro, tradição oral capturada por este historiador. Para ele, os relatos de gente comum têm tanta importância quanto a narração de grandes fatos históricos. A gente vai conversar com as pessoas, é muito interessante, muitas pessoas são ocupadas. Olha, eu tenho uns 20 minutos pra conversar contigo. E tu começa a conversar a história deles, tu fica a manhã toda conversando. E tu vê ali que eles têm um retrato que não está nos livros. E mais fiel do que muito livro. O livro conta a história de algumas empresas da região. Como o ponto comercial mais antigo em funcionamento. E a faculdade que surgiu como uma escola num galpão de madeira. Mas também de empreendedores que fizeram crescer a região. Tu sabia que naquele local ali o rapaz chegou com 16 anos, dormia com mais 12 num apartamento. E depois de 30 anos dá 400 empregos. Isso está no livro. Isso é história. E não é histórias fictícias. Pois este personagem da vida real é o empresário Arsione. Quando eu saí de cacique dobro, meu pai me deu 500 cruzeiros na época. Eu cheguei em Porto Alegre e consegui comprar uma maçã, um sanduíche de farrupilha e uma Coca-Cola e terminou meu dinheiro. Por sorte, meu pai era amigo dos fundadores da Tumeleiro lá em Sananduva. Que é o nosso município vizinho lá de cacique dobro. E vim recomendado para trabalhar no Tumeleiro aqui em Porto Alegre. Foram nove anos de trabalho até abrir o próprio negócio. Em sociedade com mais quatro irmãos. Hoje o grupo possui sete lojas em Porto Alegre e no interior. A primeira, claro, foi fundada na Zona Norte. A Zona Norte de Porto Alegre é uma região essencialmente comercial. Ela tem ali indústrias, o comércio é muito forte na Zona Norte de Porto Alegre. Tem bairros sofisticados, no caso do Lindóia, tem Higienópolis, enfim. Tem uma região bastante atrativa. E está próximo do aeroporto, está próximo da saída para as praias, está indo para a serra. Ela é geograficamente privilegiada nesse sentido em Porto Alegre. Outro personagem do livro é o Capitão Leitura, criado especialmente para difundir o gosto pela leitura entre os jovens. E a ideia é distribuir o livro para os estudantes da região. O projeto, que é a leitura e a porta do conhecimento, que é o nome do projeto, é entregar um livro para cada aluno da rede pública da Zona Norte. Pode parecer uma utopia, um sonho distante, mas é possível quando a gente une. E o mais interessante é que as pessoas querem ajudar, gostam do projeto. Histórias do que já passou, mas do que ainda é. Quem é Zona Norte, será sempre Zona Norte. Quando eu cheguei em Porto Alegre, vim direto para a Zona Norte. Eu vivo na Zona Norte. Até um determinado momento eu saí e fui para o Centro Histórico. Mas eu gosto mesmo de estar na Zona Norte. Eu me sinto tão segura aqui, incrível que pareça, aqui bem na avenida, porque parece que, sei lá, eu acho que é porque as minhas raízes são muito profundas aqui.